As mulheres são e sempre foram bem vistas na ciência? Será que existe machismo nessa área? No vídeo de hoje eu vou contar várias histórias de mulheres pioneiras na Antártica e hoje sabemos que são muitas. O vídeo de hoje tá Girl Power! Olá, eu sou a doutora Fran e vem comigo viajar com o gelo na bagagem. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu recebi o comentário da Regina que diz o seguinte Doutora Fran, gostaria de te parabenizar, mas muito mais que isso eu gostaria de agradecer imensamente por essa iniciativa. Sou formada em oceanografia e desde a escolha do curso já me olhavam como alien, a esquisita. Ver uma mulher cientista, doutora e ainda com bom humor e pinguins de pelúcia fez com que eu sentisse que não estou sozinha nem seguindo o caminho errado. É, como eu disse, nós não estamos sozinhas, nós somos muitas. E vocês vão conhecer junto com o meu pinguim. Pra quem não conhece o canal, eu sou sim, cientista, pesquisadora Antártica. A primeira vez que eu fui pra lá foi em 2003 e éramos 8 mulheres no meio de 45 homens. Fora no navio que eles eram 82. Mas as cientistas que vão à Antártica hoje têm que agradecer a duas mulheres. Se disfarçaram de homens pra poder navegar isso há 250 anos. Uma vibe meio Mulan, sabe? Uma delas foi a Louise Seguin, conhecida como a primeira mulher que chegou em uma ilha perto da Antártica. E a outra, Jeanne Barret, que foi a primeira pesquisadora a navegar ao redor do mundo. E mesmo assim, por muitos anos, esses feitos não foram reconhecidos. E é por isso que eu resolvi contar essas histórias pra vocês. Foi difícil encontrar relatos. Mas estou aqui pra isso. Algumas são inspiradoras, outras nem tanto. E outras merecem até um vídeo exclusivo. Se esse vídeo tiver 100 curtidas, eu vou fazer um vídeo exclusivo da Jeanne Barret. Já deixa seu like aí. A história da Louise é difícil de ser contada, porque é uma das que eu falei que não existe tantos relatos. E sabe por quê? Pra não incentivar outras mulheres a fazer o mesmo. Ao contrário, todos diziam que o ambiente Antártico era inapropriado pras mulheres. Na época, as mulheres só angariavam fundos pros seus maridos irem pras expedições. E elas ficavam cuidando da casa. Eu acredito, e muitas pessoas também, que quem quer ficar em casa, fica em casa. E quem não quer, pode fazer outra coisa. Tipo ir pra Antártica. Todos temos o direito de fazer o que quiser. Porque o mundo mudou. Só que não. Vocês acreditam que em 2018, eu escutei de um iraniano lá na Coreia, que quando eu voltasse pro Brasil, eu tinha que arrumar um emprego de professora. Porque ser professora é trabalho pra mulher. Agora, pesquisadora não. Tem que ficar viajando, ficar fora de casa. Não tá certo isso, né? Mulher tem que ficar em casa cuidando do marido. E da limpeza, da roupa. Ai, uff, Maria. Depois de 116 anos do descobrimento da Antártica, as primeiras mulheres que foram pra lá, só foram porque eram mulheres de baleeiros ou de exploradores. Os maridos sabiam do que elas eram capazes. E por isso as levavam. E muitos homenageavam as mulheres, dando os nomes pra geleiras, montanhas e até um pinguim. Que pinguim é esse, você sabe? Coloca aqui nos comentários que eu vou responder lá no Instagram. Arroba Gelo na Bagagem. Hoje em dia, a gente sabe de várias histórias, como a da Ingrid Christensen, que foi a primeira mulher a sobrevoar a Antártica com seu marido, e disputa o título de primeira mulher a pisar na Antártica com Caroline Mikkelsen, que só foi contar a sua história depois que seu segundo marido morreu, pra não deixá-lo constrangido. Porque foi o primeiro marido que a levou pra Antártica. Então você imagina quantas histórias nunca serão contadas? Então se inscreve no canal, que eu vou contar muitas, várias histórias, que eu também tô aprendendo. Agora as histórias de Edith Rohn e Jane Darlington mostram como a visão sobre a Antártica para mulheres pode ser muito diferente, até opostas. A Edith era uma cientista, esposa do chefe da expedição. E ela foi pra Antártica e ficou um ano lá fazendo pesquisa. Ela é conhecida como Jack Rohn ou a primeira dama da Antártica. E depois disso, voltou pra Antártica só 15 vezes. Já a Jane, coitada, entrou de desavisada. Ela tinha acabado de se casar com o piloto. E, como a Jack ia, ela foi junto. Mas nenhum outro homem da expedição queria que elas fossem. É aí que ela passou toda a sua lua de mel no continente gelado, sem fazer muita coisa e sem fazer amigos. Só fez amizade com a Jack mesmo. A Jane chegou a escrever um livro, Minha Lua de Mel na Antártica. Que lindo, né? Tadinha. Mas ela acabou prejudicando a ida de outros pra lá, dizendo que a Antártica não era para mulheres. Era muito frio, isolado e que não tinha mesmo nada pra fazer. E pra impedir que as mulheres fossem pra Antártica, a sociedade sempre arrumava e arruma uma desculpa. Uma delas era dizer que lá não existia quartos e banheiros separado para homens e mulheres. Além de alegar que as mulheres estariam sempre brigando umas com as outras e teriam crises lá no meio do gelo. É bem assim mesmo, com certeza. Arranca os cabelos da amiga. Olha só que engraçado, né? A gente tá contando uma história de 1900 e bolinha. Eu acho que eu escutei algo parecido o ano passado, 2018. Um cientista coreano disse que não tinha alunas mulheres porque ele não tinha barracas pra dividir homens e mulheres pra dormir no acampamento. Ai, que difícil, né? Resolver esse problema. Até o Brasil, que não tem dinheiro, compraria outra barraca. Outra desculpa é que é impossível levar mulheres pra Antártica porque lá não tem lojas e cabeleireiros. Ai, gente, comenta aí se vocês iam aguentar ficar na Antártica sem fazer compras, sem fazer chapinha no cabelo, sem fazer a unha, olha só que coisa. Eu morro se eu não fizer a unha. Nem na cidade eu faço. Como vocês podem ver, eu consegui. Tá aí as minhas fotos pra provar. Foi só em 1950 que a primeira cientista foi pra Antártica sem oposição nenhuma. A Maria Klenova. Ela era uma geóloga marinha da União Soviética e foi a criadora do primeiro Atlas Antártico. Olha só que incrível. Já no Reino Unido, as mulheres foram barradas por muitos anos porque existia uma lei que proibia. Mas também, né, gente, a própria diretora mulher do Instituto Antártico Britânico, o Bass, acreditava que as mulheres não podiam carregar peso. Ainda bem que isso ficou pra trás. Ninguém mais pensa assim. Falavam isso há muito tempo. Tipo, 2018. Depois de eu ter passado 45 dias num navio coreano carregando caixas, equipamentos e me sujando de lama, escutei de um chinês que mulher não consegue ajudar. E o curioso é que eu tinha carregado muito mais caixas que muitos homens que estavam comigo no navio. Essa diretora também acreditava que a inclusão das mulheres ia perturbar a harmonia e a produtividade científica nas estações antárticas. É por isso que a primeira mulher britânica só conseguiu ir pra Antártica em 1983. Eu só tinha 3 anos. Spoiler da minha idade. Sabe fazer conta? Deixa aí nos comentários quem adivinhou. Nos Estados Unidos, as mulheres também demoraram pra ir pra Antártica. Mas uma história curiosa foi a da Dawn Rodley. A cientista precisou ser aprovada pelo patrocinador da expedição e também pelas mulheres dos outros homens da expedição. E mesmo assim, os marinheiros encarregados se recusaram a levá-la pra Antártica. Por causa da coisa que a mulher tem que passar, né? Tipo, ouvir que mulher que vai pra Antártica tem que ser ou solteira ou desquitada porque o marido não aguenta que ela fique viajando. Com a chegada das mulheres na Antártica, os homens se revoltaram. Muitos escreveram cartas pro chefe da expedição, chamando ele de traidor. E diziam que a presença das mulheres destruía a ilusão dos homens de serem heróis. Mas nem todos os homens eram ou são terríveis. Muitos deles disseram que a presença das mulheres transformava a vida na Antártica numa vida bem melhor. Alguns gostaram porque diziam que com as mulheres no grupo havia menos agressividade e os homens deixavam de ser porcos. Será que eles tomavam banho só porque as mulheres estavam lá? Hoje em dia não se nota quem é homem ou quem é mulher. A gente faz os mesmos trabalhos. A gente carrega peso, a gente limpa banheiro, lava a louça. A gente não vai ao cabeleireiro nem pinta as unhas. Porque a gente tá lá pra uma coisa bem mais importante que é fazer ciência. E juntos, e xelonal, homens e mulheres formam uma excelente equipe. Eu vi no Vingadores. Isso é verdade, hein? Pode ir lá, confirmar. Mas eu vou parando por aqui pro vídeo não ficar tão longo. Mas a gente acha que tem pouca mulher na ciência. E a gente tá vendo que não. E tem muita história brasileira também. Esse foi só um pequeno histórico da luta que as mulheres tiveram pra chegar até a Antártica. Eu mesma já fui várias vezes pra Antártica. Pesquiso, dou palestras e cursos sobre a Antártica. Se você quiser saber mais, tem o meu e-mail aqui na descrição do vídeo. Pra mais informações de palestras e cursos. E agora nós mulheres já estamos em grande número por lá e aumentando. Você pode ser uma delas. Então continuem curiosas e curiosos. Afinal, nós somos um time. E até o próximo vídeo. Tchau!